Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Ag Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. Bastidores da Águia 4x4. É isso aí, moçada. O meu chapéu incrivelmente encouraçado que o Jadilson Chaves trouxe de presente. Não mandou, ele trouxe aqui. Ele não mandou entregar, ele trouxe aqui e me entregou em mãos, moçada. Lá do Rio de Janeiro. Queira abraço, Adilson! Adilson não, Jadilson. Para ele, Dona Virginia, para o Miguel, para a Jade, para a Mali, para a galera inteira aí no Rio de Janeiro. Beleza? Tamo junto. Moçada, como vocês viram ali, vamos falar de Doge Ranger. Netão, quem vai fazendo essa Doge Ranger, Netão? Moçada, aqui... Oi, gente, trocar pastilha disso ou só pastilha? Só pastilha. Trocar só as pastilhas, moçada. E olha só, Motorcraft. Original. Tem um original aí, gente? Solta na mão aí, sim. Não, não... Esse milionário aí, moçada, isso é uma boa vontade, né? Tirou a pastilha para apresentar para vocês a pastilha original, moçada. Essa aqui, ó. Como vocês sabem, a linha de peça da Ford é Motorcraft, certo? A linha de peça original da Ford é Motorcraft. Olha aí. Aplicação vídeo catálogo, fabricação 11 de 2020. Tá ali, coisa. Então, essa... Deixa eu ver se tem uma aplicação aqui. Break, Repar Kit. Made in Brasil, Feito no Brasil, Fabriquer ao Brasil. Fabriquer no Brasil, Kit de Reparo. Tá aqui, moçada, certo? Enquanto está escrito assim, moçada, aplicação vídeo catálogo. Onde que eu mostrei aqui? Cadê? Cadê a etiqueta que eu li agora, milionário? Enfim. Vamos falar da peça, ó, moçada. Ela vem com esse material aqui nas costas. Esse material aqui é o famoso chapante ruído. Mas olha que interessante, moçada. Essa aqui é a pastilha original Ford, peça de reposição, certo? Muito bem. Que veio essa peça aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha a original de fábrica, a diferença. Olha o acabamento diferente. É uma chapa de ferro aqui, metálica, certo? Tem uma diferença aqui nesses pinos, enfim. Tem uma certa diferença, mas ok. Serve como... Aquilo que eu falo, a peça de reposição, às vezes, não é igual a original, original. E essa aqui é original, tá, gente? É original. Bom, diferente. Pode colocar, milionário? Valeu. Então, moçada. Nessa range, colocando pastilha original, certo? Aqui, no freio traseiro, aplicamos o protocolo águia. Mas aqui, moçada, vocês estão olhando aqui, não precisou trocar a sapata. A sapata tá boa, tá vendo? A sapata é a mesa do carro, não foi trocada. Certo? A gente fez o que? A gente desmontou, lavou e montou novamente, lubrificou a baba de águia ali, ó. Vocês estão vendo? Branquinho aí, ó. Então, a gente fez o que? A gente pegou e só lavou, moçada. Não precisava trocar, mas fiz aquele talento no freio traseiro dessa range, pro cliente ficar satisfeito com o nó. A gente ia fazer o freio, mandou dar uma olhada no freio traseiro. A gente olhou. Netão, essa range ali tem quantos quilômetros, Netão? Não tem quilometragem, moçada. Mas é 29 mil quilômetros, tá? 29 mil. Desse lado aqui, o melhor já fechou, ó. Aquele lado ali, ele abriu pra gente mostrar o serviço, beleza? Muito bem, moçada. Então, moçada, aqui é um serviço de freio de range, certo? Dianteiro e traseiro. Só troca de pastilha. Troca de pastilha protocolo águia. Aí o cara chega aqui e fala assim, lá na águia eu troquei a pastilha e me cobraram 250 reais de mão de obra pra trocar a pastilha. Foi troca de pastilha, moçada? Não foi, né? Foi revisão do freio dianteiro e traseiro. Muito bem. Depois eu falo das mãos de obra da águia automecânica. Moçada, eu tô usando essa range aqui, uma 2.2, certo? Essa aqui é uma 2.2, moçada. Essa que o pessoal fala assim, é, né? Essa é melhor, né? Bom, moçada, não sei. Essa aqui é 2.2 automática, 6 velocidades. Muito bem. O que eu quero dizer é o seguinte. O pessoal fica perguntando pra mim nos comentários aí. Mas, olha, moçada, de forma permanente, comenta pelo menos 3 vezes por semana sobre a range. Uns querendo comprar, outros com problema de range. Teve um inscrito nosso, do Rio de Janeiro. Ele me mandou o vídeo da camionete dele, moçada. A camionete dele é 2017, certo? Ou seja, a garantia dele vai até 2022. E ele me mandou o vídeo do motor, né? Então, o que é isso aí no motor da minha camionete? Eu vou mostrar pra vocês aí o vídeo que ele me mandou. Eu quero que vocês ouçam o motor dele com 67 mil quilômetros rodados, certo? Escuta o vídeo. Escuta o vídeo. Assista o vídeo. Viu aí, moçada? Mais um motor de range com problema, com baixíssima quilometragem. 67 mil pra motora diesel não é nada. Não assentou nem os anéis. Teoricamente, não era nem pra ter assentado os anéis com essa quilometragem. Nada. Nada vezes nada. A pergunta que eu faço. O pessoal não falou que as range 2018 em diante melhoraram? O pessoal não disse isso aí? 2017. Não. 17 em diante não melhoraram. Foi isso que falaram? Que as range novas, mais novas, estão saindo boas? Muito bem. E agora na range do nosso inscrito aí? Me fala, moçada. Olha o relato dele aí. Vou colocar uns prints no canto aqui pra vocês olharem. Vou botar uns prints dele da conversa pelo WhatsApp que a gente teve. Vocês estão vendo aí? Ele foi na concessionária, condenaram turbina, mexeram na turbina, viu que não era, estão mexendo no motor. Aí ele falou, Netão, o que eu faço? Eu falei pra ele, olha, pelo histórico da caminhonete eu te aconselho a pedir, exigir, exigir que troquem o motor. Tá na garantia? Troca o motor. Fala que você quer um motor novo. Fala lá, não, 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 não mexe não, quero um motor novo. Mais uma vez, moçada. Supostamente a Ranger com 67 mil quilômetros com defeito no motor. Aí aquilo que eu já falei em vídeos, em lives. Eu não posso provar pra vocês que a Ranger tá tendo defeito de motor assim. Mas toda semana a caminhonete que mais me pergunta sobre o problema de motor é a Ranger. Moçada, das caminhonetes que o pessoal me pergunta aqui, a Ranger é campeã. Por semana a Ranger e a Maroc em segundo lugar. Mas a Ranger ganha. A Ranger. Toda semana alguém me manda um vídeo como esse, me manda foto, manda relato, conta a história. Essa semana, ontem, ontem, uma pessoa aqui de sinop, conheceu o canal e tudo, ligou, falou comigo. A Ranger dele estourou o motor e estourou o motor. Aí ele trocou o motor, trocou tudo, agora tá sumindo água com o motor novo. Ele falou, netão, vou levar aí, cara. Eu não posso perder esse motor novamente. Não posso ter um problema de motor de novo. Então, moçada, se a gente olhar... Moçada, não é que eu tô contra a Ranger ou tô... Ou tô... Como algumas pessoas falam que eu tô achando bom, regozijando com a situação. Não, não tô, pessoal. Eu fico compadecido com os compradores de Ranger. Olha aí, gente, muitas pessoas têm esse sonho de ter uma caminhonete. E o nosso canal, graças a Deus, é um tipo de guia. De guia, um tipo de coach. Isso. O BDA é um tipo de coach pra comprar caminhonete. As pessoas chegam, ô, rapaz, eu preciso esquecer o canal. Eu fiz uma live esses dias perguntando, como você conheceu o canal? A grande maioria buscando informações sobre caminhonete e sobre troca de óleo de câmbio automático. A resposta que eu fiz perguntando na live foi justamente isso, essa live aqui, ó. Já assistiu as lives do nosso canal? Assistam. Certamente que sim. As pessoas, a grande maioria, procurando informação de caminhonete, ou tem caminhonete, ou não tem. E busca informação pra ser possuidor de uma caminhonete. E a pessoa, uma vez, uma pessoa passou a vida inteira sonhando em ter uma caminhonete, aí tá com seus 40, 50 anos de idade, juntou um dinheiro, um pé de meia, vai lá, compra uma caminhonete, financiou a metade, tá, estoura o motor. Então, compra segura, gente. Compra segura, chama-se Hilux. Compra segura, chama-se Hilux. Custo-benefício, excelente. Alto poder de revenda, baixa manutenção, faixa manutenção. É Hilux. Compra segura de caminhonete, chama-se Hilux. Não tô puxando sardinha, moçada. Estou falando aqui de forma isenta. De forma isenta. Não só eu. Vários canais de caminhonete falam que a Hilux é a melhor, a melhor opção dentre as caminhonetes. Outra coisa. A gente falou daquele vídeo, um dia na Águia, lembra esse vídeo aqui? A minha opinião sobre o fim da Ford. Moçada, o fim da Ford no Brasil, pra mim, é isso que a gente acabou de ver. Uma caminhonete com sessenta e sete mil quilômetros, vai pra concessionária, eles começam o diagnóstico, parte pra turbina, não é turbina, agora vai mexer em motor. Ou seja, o pós-venda da Ford é ruim. Os técnicos ficam nesse... Como é que é o nome daquela? Termo? Tentativa e erro. Tentativa e acerto. Erro, tentativa e erro. Vamos tentar, esquiva e se melhora. Vamos tentar aquilo. E não é assim, moçada. Você tem que fazer um diagnóstico e tentar ser o mais preciso possível. Eu sei que na mecânica, eu sei que na mecânica, você vai no carro, tem que tomar toda uma peça e quando você vai ver o defeito é outra coisa. Eu sei disso, eu sei. Eu sei que é assim que acontece. Mas no caso da Ranger aí, ó, foi mexer em turbina. Esse barulho desse vídeo, pra mim, eu nunca mexer em turbina por causa desse barulho aí. Eu falei pra ele, olha, levando tudo em consideração, que distorce, certo? Se você me manda o vídeo, o vídeo distorce até chegar aqui, o som modifica. Eu não consigo ter uma sensação apurada do que tá acontecendo no motor. Mas eu diria que esse barulho é bico. Ou motor mesmo. Ele falou, ó, o motor não perdeu força, não perdeu o ódio, mas tem esse barulho feio aí. Pode ser bico, moçada. Mas pelo sim, pelo não, é melhor trocar tudo, né? Motor. Enfim, eu falei pra ele, cara, a gente trocar tudo. Motor, bomba, bico, turbina, tudo. E falando, moçada, nós temos aqui no canal aquele, aquela outra range, 2018, 2018, 2019. Já é do ano também, já é do ano bom, certo? Já é do ano que diz que melhorou. O boato qual que é? Que 17, as 17 em diante, já foram corrigidos esse problema de motor, não foram? Muito bem. Vocês acabaram de ver uma 17 com problema de motor. E nesse vídeo aqui, ó, tá vendo esse vídeo aqui? Tem uma, uma caminhete de 18, 19 com problema de motor também, que veio aqui na oficina. A Ford tá dando garantia, moçada. Beleza, tá dando garantia. Eu sei, mas aquilo que eu falo pra vocês. E quando esse carro sair da garantia? Quando for daqui 5, 6, 10 anos, como ficará esse carro? Entendeu? Pelo, imagine daqui 10 anos. Será que você vai ter confiança de comprar um range daqui 10 anos? Em 2028, você compraria um range em 2018? Não, mas eu tenho certeza que em 2028 você compra uma Hilux 2018. Vocês estão entendendo que eu tô querendo chegar no ponto? Não é só questão de ter garantia de 5 anos. É ir após esse período. E a gente sabe, moçada. O motor de caminhonete, de qualquer uma, pra fazer, é na casa de 20 mil pra cima. Dessas eletrônicas, então. Aí, moçada. É, o céu é o limite. Pra fazer com peça original, né? De qualquer maneira, eu liguei atrás num motor de Triton usado. O cara me pediu 37 mil num motor de Triton usado. Motor, é... Motor... Certinho, bonitinho, com nota, com tudo. Carro de leilão. Me mandou foto da caminhonete, de onde ele vai sair. Entendeu? Isso é importante, moçada. Não só o motor. Mandou foto da caminhonete. Ó, a caminhonete tá aqui. Deu partida na caminhonete e me mandou. A caminhonete é essa aqui. Deu partida e falou, o motor é esse. Isso é importante. Moçada, desta maneira, eu quero que todos vocês pensem, igual eu falei pra vocês. Toda semana... Ah, Netão, as pessoas que te ligam, será que é verdade? Bom, o Atila, esse inscrito nosso, o inscrito nosso, ele pegou e me mandou o vídeo da caminhonete. Então, a gente vê que é verdade. Eu reforço. Toda semana, duas, três pessoas me ligam de Ranger. Me ligam de Ranger. Esse dia ligou uma pessoa pra mim, perguntando informação pra comprar uma Ranger. Qual o ano que é melhor? Falei, cara, olha no canal aí, eu não sei qual ano é melhor. Eu não sei. Eles falam que 18, 17 e em diante é a boa e nós temos aí casos de Ranger com problema. Eu não sei qual é a boa. Então, desta maneira, moçada, fica esse alerta aí. Vocês aproveitarem de Ranger. Não entrem em pânico por causa desse vídeo, certo? Cuide da sua caminhonete. Mantenha as revisões em dias, no período de 16, 5 anos de garantia. A Ford falou que não vai sair do Brasil, entendeu? É de forma definitiva. Vai trazer os carros importados, caminhonete, peça, tudo. Isso indica que pode aumentar o preço de peça, de tudo relacionado a Ford, que não era barato. Então, vai aumentar. Então, o que você tem que fazer agora, proprietário de Ford, de Ranger, cuida da sua caminhonete. Que nessa que é a outra que eu falei, está com algum defeito no motor, baixando água, sumindo óleo. Manda olhar, manda olhar urgentemente. E custo-benefício, Hilux, S10, Triton. Essas três. Agora, a grande caminhonete do Brasil, sem dúvida alguma, é Hilux, moçada. É Hilux. Estou sendo conselheiro para você aqui. Um coach. Entendeu? Minha segunda opção, Triton. Terceira opção, S10. Necessariamente, nessa ordem, as caminhonetes que eu possuiria. Que eu cogitaria em comprar, seria Hilux, Triton, S10. Beleza, moçada? Gostaram desse vídeo? Esse alerta aí? Se inscreve no canal, moçada. Se inscreve no canal para fortalecer a nossa amizade. Que a gente precisa chegar no século dos inscritos esse ano. Beleza, moçada? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.